Em relação a pensar ser treinador, eu tive essa experiência como jogador ainda no Vasco e pode ter certeza que não foi muito positivo. Eu não conseguiria ver um atacante fazendo coisas que eu com certeza não faria. Eu tiraria logo nos primeiros minutos e meu time teria alguns problemas de substituição. Então, nunca passou pela minha cabeça e estou muito feliz assim. E o horário dos treinos? Imagina, eu tenho que chegar lá primeiro que os outros. Seria um complicador. Apesar de que hoje também, nesses últimos seis anos, por exemplo, quem imaginava que eu fosse ser um dos mais presentes, mais frequentes lá no Congresso Nacional e dependendo da situação e da obrigação, a responsabilidade faz a gente mudar. O que era mais fácil, fazer amizade no futebol na época de jogador ou hoje trabalhando com a política? A amizade no futebol já é um pouco complicada, na política é bem mais. Você tem algum amigo na política? Não sei se fala o amigo, mas tem alguns deputados, alguns senadores que eu tenho uma boa relação. Eles são até corruptos, mas a relação é legal. E amigos no futebol, Romário? Tem, assim, amigos, amigos, é muito difícil que depois que a gente acaba de jogar, a gente tem vida diferente. Mas a minha relação com o próprio Zinho, com o Ricardo Rocha, com o Branco, tem assim, o Giovanni, o Mauricinho, os caras mais antigos, tem uma, posso dizer que a gente é amigo, o Jorginho. E confusão? Sempre. Poxa, mas chama de inimigo não a pergunta? Como assim? E você teve? Eu já tive várias confusões, eu não sei se inimigo, né? Eu, por exemplo, tive problema com o Zico, resolvi. Tive problema com o Zagallo. Não, esse eu não resolvi e nem quero. Quem? Zagallo. O Anderley, também tive. Ricardo Teixeira. Tá resolvido com o Anderley? Ah, Ricardo Teixeira. Tive problema com ele. Não sei, nem sei se vai dar tempo de resolver, porque ele tá pra ser preso. Tomara que seja logo, pra não resolver. Enfim, a maioria deles eu consegui resolver. Outros que eu não resolvi também não faço questão, não. Outros que eu não resolvi também não faço questão, não sei se vai dar tempo de resolver.